Oh, achamos outro personagem, não calma, não, achamos o Batman, primeiro eu achei o Bob Esponja, agora eu achei o Batman, é o Batman, só pode ser ele, Bruce, Bruce, é o Batman, o cão, não é o Batman? É, ele é o Batman, ele é isso, pronto, é o Batman, ele é o Batman, você achou? Calma, eu sei, vamos filmar primeiro. É o Batman, mais um elemento identificado.